Amaradas, pegou fogo aqui num ônibus pertíssimo de casa aqui, poucos metros de casa e o fogo foi por conta, ontem foi um dia muito quente aqui em São Paulo, né, foi quente demais, 35 graus, uma coisa meio anormal para a cidade, isso acontece uma, duas vezes por ano e tal, e por algum problema mecânico, um ônibus pegou fogo e o fogo se alastrou para as fiações aqui do entorno, então a minha casa ficou sem luz até agora, estou sem internet, por isso que eu estou gravando esse vídeo pelo celular e tem que ser um vídeo meio que rápido para eu não comer toda a minha banda ao subir esse vídeo para vocês, né, mas aí teve uma galera do Facebook, do grupo da Vila Mariana dizendo que tinha sido ataque, vândalos, né, aí teve uns caras aí, teve um babaca que falou coincidência ou não, estava vendo Lula Livre, manifestação Lula Livre na Paulista, nem sabia que estava tendo essa manifestação, mas você vê o nível dos caras, né, qualquer situação é foi o PT, foi o PCC, foi o PT com o PCC, a porra toda, entendeu, foi a PQP também, está todo mundo junto, não, nada mais é infortúnio do acaso, nada mais é falta de manutenção nesse maquinário, porque eu conheço a aviação que é dona desse trajeto, dessa linha de ônibus, é uma que tem, a mesma que tem o Jardim Elba, que vem para a Ana Rosa também como volta, eles são da leste vindo para a zona sul aqui, para a parte da zona sul central aqui, Vila Mariana, Paraíso e tal, e é uma merda, eles são os piores motoristas que tem, são esses, os caras mais broncos, acho que eles recebem mal, eu não sei, eles escolhem, parece que a D do RH dessa empresa escolhe os piores para trabalhar, e o maquinário é ruim, a minha avó mesmo já sofreu um acidente nessa linha de ônibus, então é falta de manutenção, queridão, tá, sorte é que o motorista não sofreu nada complicado, os seis passageiros que estavam dentro do ônibus conseguindo escapar também com tranquilidade, mas pegou, deu uma dor de cabeça, pegou fogo aqui na parada toda, eu estou sem internet até agora, e estou usando a internet aqui do celular, né, para subir, vou usar para subir esse vídeo, só um momentinho, o colégio, eu sou o Vina Guerreira, eu sou nada mais com cigarro, já falei isso, bom, tudo bem, já vai dando like aí, meu camarada, se você é novo, seja bem-vindo, viu, deixa eu falar um negócio para vocês, o Colégio Pedro II, é o único colégio federal listado na Constituição de 88, eu não sei porquê, deve ser uma dessas jabuticabas brasileiras, né, não sei, ele é listado lá, ele recebe um orçamento próprio, ele tem todo um regime próprio, esse colégio, ele está nominado em artigo e tal, e essa escola tem professores, ela tem uma tradição federal, é uma escola difícil de entrar, você tem que prestar um vestibularzinho, é vestibulinho que fala, então ali a nata, né, do alunado, né, da turma que estuda, da molecada que estuda, vai para lá, e é uma puta escola legal, antes todas as escolas brasileiras fossem assim, né, que são escolas um pouco, né, difíceis de passar, tal, é que nem escola militar, que normalmente é boa também no ensino, né, por mais que seja bem rígido, enfim, são escolas onde que o dinheiro em relação ao estudante é muito maior do que uma outra escola pública estadual, ou uma escola pública municipal, ou uma própria escola pública federal, o orçamento do Pedro II deve ser enorme, eu, na verdade, não tenho esses números aqui, mas eu quero dizer por que eu estou falando do Pedro II, porque dois imbecis do PSL e do Rio de Janeiro foram lá dar uma carterada, algo que não é de atribuição de deputado federal fazer, eles foram dar uma carterada lá para ver se estavam esquerdizando muito naquela escola, e estudante, estuda e estudante normalmente é rebelde, normalmente sendo rebelde, em tempos da época que era o PT no governo, ser rebelde era ser MBL, ser de direita, ser esses trouxas vêm para a rua, revoltados online, entende, seguidor de Olavo de Carvalho, Olavo tem razão, essa porra toda, agora eles são o governo e o estudante, lógico que a gente não tem nenhuma geração de bolsonarismo, né, graças a Deus e tomara que seja rápida, né, essa onda proto-fascista que nós temos, mas o estudante normalmente de colégio federal, até porque pensa, para entrar lá tem que pensar, tem que raciocinar um pouco, os caras normalmente são de esquerda, né, então tem lá coisa de gremio estudantil que não é nada de esquerda, mas um negócio de representação discente, né, uma representação dos estudantes pelos estudantes, então tem um certo engajamento, né, e para eles isso aí não pode, isso aí é bagunça, é baderna, vamos cortar o orçamento da porra toda, é isso que esses vagabundos pensam, para vocês terem noção de quem são esses caras, que eu esqueci o nome deles, eles são os caras que na época da campanha, eles estavam ao lado do William, Wilson Witzel, né, que depois, que virá a ser o governador do Rio de Janeiro, esses dois imbecis, dois troglodistas, eles parecem uns orangotango branco, assim, né, uns bichão grande, velho, gorila branco, gorila albino, tipo o Wilson Witzel mesmo, né, fisiculturista, ali no Rio de Janeiro, a galera gosta de sarar o corpo, né, corpo saradão, tem que sarar a mente, velho, vocês tem que começar a turbinar a mente, viu, e não é com droga, não, é turbinar a mente com entendimento, com conhecimento, com estudo, com leitura, com interpretação de texto, tem que voltar para a escola, esses dois vagabundos foram lá, eles já deviam ficar lá, e se eles estão ali na oitava série, fica lá, eu não sei se o Colégio Pedro II tem ensino médio, mas vai lá, volta para a escola, esses malucos têm que estudar, né, porque se eles nunca foram minimamente progressistas na vida deles, é porque eles são uns eternos canalhas, serão eternos canalhas, na verdade, eles são os caras que rasgaram, quebraram a placa da Marielle lá no Rio de Janeiro, é lógico, a placa, a placa constava contra a lei, porque não tinha mudado o nome da tal praça, daquela esquina lá, para a Marielle ainda, havia uma ideia, um projeto de lei, alguma coisa nesse sentido, e aí a galera militante foi lá e botou a placa nova, né, fez um ato, né, sabe, aquelas coisas de happening, né, fez um acontecimento, fez uma coisa legal, eles foram lá, montaram o palanque ali, trocaram a placa, quebraram a placa da Marielle, uma mulher que tinha acabado de ser morta, né, para vocês terem uma atenção, eles podiam tirar a placa e falar, ó, tá contra a lei, nós não vamos aceitar, legal, seria até simbolicamente respeitado, respeitado, agora quebrar a placa é defecar na memória da menina, né, da mulher que morreu, a Marielle Franco, né, e que não merece isso, fosse ela quem fosse, se fosse o Bolsonaro morrendo e um esquerdista fosse lá quebrar a placa Bolsonaro, sei lá que porra, eu iria tá fazendo o vídeo da mesma maneira, tá errado, não faz sentido, entende, não faz sentido, tá, esses dois imbecis foram lá na escola dar uma carteirada, como eu já falei, algo que não é da atribuição de um deputado federal, chegaram sem avisar, mas carteiraram, entraram e houve tumulto, a estudantada gritou com os caras, falou, não, não sei, não pode fazer isso, mas deve ter sido algum estudante, Olavete, que tá lá, que sempre tem um, né, que deve ter ligado, feito denúncias, mas a denúncia, peraí que tem alguém ligando, eu tenho que fechar, legal, beleza, já não vou atender agora, mas enfim, alguém deve ter feito, eu não sei o que motivou esses imbecis, mas eles deveriam aproveitar e já ficar na escola, tá certo, eles deveriam aproveitar e ficar por ali, aprender alguma coisa, né, até porque é uma escola muito boa, ou, legal, se eles entendem que aquela escola é boa o suficiente pra eles darem atenção a ela, por que que eles não tentam emendar projetos de lei pra que outras escolas sejam elevadas ao mesmo patamar orçamentário da Pedro II, certo? Esse imbecil também é aquele cara que ele fez uma moção lá na Câmara, na Câmara, pra chamar o Glenn Greenwald. E aí quando ele viu que a esquerda inteira tava votando, aceitando a proposição dele de convocatória, por causa dessas questões do Intercept, da Vaza Jato, lá no início, a galera falou, beleza, você tá chutando a bola pro alto, nós vamos, né, você levantou a bola, nós vamos quicar pro gol, legal pra cacete, faz sentido. Aí, ele viu que o PSL começou a votar contra, e eu acho que o líder da bancada ligou pra ele, ou falou no orelho dele, falou assim, mano, tá errado, não é pra chamar esse cara aqui não, você tá louco que você tá dando holofote pro cara. Aí, ele votou contra o que ele próprio falou, e ele pediu a palavra novamente pra caçar o que ele tinha proposto, falando, não, eu não quero mais, posso retirar da pauta? E a galera falou, não, já foi votado, e passou. O Glenn Greenwald vai vir aqui, ele vai ser intimado, vai vir aqui convocado pra dar numa sessão da Câmara aqui, numa audiência XYZ e tal, pra ir falar, e teve, tá até na internet. E é muito louco, porque tem a galera inteira da esquerda que começa a rir desse cara e até aplaude ele. E tem um maluco lá que brinca, fala, porra, com uma situação dessas a gente não precisa nem fazer oposição, porque é verdade, cara. É que nem o Major Olímpio, que ele mesmo falou um negócio desse esses dias, os caras tiram o sarro deles da bancada do PSL, porque eles são totalmente despreparados. Não o Major Olímpio, que até tem uma trajetória, concordemos ou não com as propostas dele, mas assim, a maior parte da bancada do PSL é tudo novato, não sabe de nada. E ao invés de ir pras aulas que tem nos primeiros meses pra aprender a fazer o trabalho legislativo, acompanhar as sessões, fazer tudo certo, os caras ficavam em celular, fazendo, sabe, vídeo pra Instagram, vídeo pra YouTube, enfim, alimentando rede social ao invés de estar fazendo trabalho de deputado federal, sabe. É nojento o que a gente tá vivendo nesse país, é ridículo, só tirando sarro, às vezes você fica muito puto, às vezes tem que tirar onda, às vezes tem que relevar, e às vezes, velho, você tem que sabe fazer o que? Desligar o YouTube, desligar a televisão, para de ler jornal, porque senão você fica louco, sabe. Aí você vai fazer uma coisa que você gosta de fazer, vai ver uma série, vai ler um livro, vai pro cinema, vai transar, vai comer uma comida gostosa, vai fazer alguma coisa que você consiga se desligar um pouco desse mundo do jeito que tá. O Brasil tá de perna, nem sei falar, de ponta cabeça, de pernas pro ar, não é verdade? É isso mesmo. Então tá bom, camarada, tem que ser um vídeo rápido, tá? Não dá pra fazer aqueles vídeos de 40 minutos, meia hora, enfim. Vamos desligar já agora, legal, legal. Um grande abraço, ó, bom início de semana pra vocês. Se inscreve aí, compartilha com os amigos, dá uma força pro camarada. Se quiser dar uma força também financeira, aí embaixo na descrição. Hoje não, porque eu não vou mexer no vídeo pelo celular. Mas amanhã eu ponho a descrição aí. Se quiser dar um merreuzinho pra mim, pode dar. E se quiser me chamar de vagabundo por causa disso, o problema é teu. Isso aqui também é um trabalho, tá? Tá bom? Um abraço pra vocês, até logo.